Quando eu estava na escola, aprendi os números, como toda a gente. Aprendi o 1, o 2, o 3, o 4 e por aí adiante. Mas depois reparei que em alguns sítios, por exemplo, em capítulos, livros ou então também em alguns relógios, aparecia um tipo de numeração estranha. Aparecia o 1 representado desta forma. Assim, o 2 aparecia representado desta forma. O 3 aparecia representado desta forma. E o 4 aparecia representado desta forma. E por aí adiante. Então eu perguntei à minha professora, o que é isto? Que tipo de números são estes? E porquê que em alguns sítios se escreve desta forma e não se escreve desta forma, da forma habitual, como eu estava habituado? Então ela explicou-me que estes números a que eu estava habituado são os chamados números indo-árabes. E estes aqui é um tipo diferente de numeração. É chamada numeração romana. E isso deixou-me bastante confuso. Então, se nós já temos uma forma de numeração, porquê que precisamos de outra forma de numeração? E se estes aqui são os números romanos, porquê que nós não continuamos a utilizar os números romanos? Porquê que nós utilizamos este tipo de numeração, 1, 2, 3, 4, e não utilizamos o tipo de numeração utilizada pelos romanos? Em particular, porquê que nós haveremos de estudar uma nova forma de escrever números quando já temos uma? Então, depois mais tarde, percebi que aprender a numeração romana é um pouco como ir a um museu de matemática. Os museus mostram-nos que havia coisas que existiam antigamente que agora já não existem, já não se usam. O que acontece é exatamente o mesmo com a numeração romana. Antigamente era muito utilizada, mas atualmente já não é assim tão utilizada. Embora ainda seja utilizada em certas coisas, como eu vos disse, por exemplo, para numerar os capítulos de um livro. Muitas vezes as pessoas utilizam a numeração romana para dar assim um aspecto mais, não sei, um pouco mais estiloso, um pouco mais sofisticado, ou às vezes também aparecem em relógios assim mais antigos estes números em vez da numeração indo-árabe. Então, estudar a numeração romana é como voltar atrás no tempo, perceber como é que as coisas eram feitas antigamente e, em particular, perceber porquê que nós já não utilizamos este tipo de numeração. Então, na numeração romana, nós temos vários símbolos para representar aqui os números. Assim como nós temos na numeração indo-árabe os nossos algoritmos. Nós temos, na numeração indo-árabe, nós temos os algoritmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Bem, e depois ainda temos o zero, o importante número zero. E com estes algoritmos, nós podemos representar todos os números. Da mesma forma, os romanos, com estes símbolos aqui, podem representar todos os números. Então, esta aqui é a numeração romana. Vamos escrever aqui. Numeração romana. Então, eles tinham o i para o 1. Bem, nós utilizamos aqui letras do alfabeto português para representar estes símbolos, mas eles, com certeza, que não tinham o alfabeto português. Eles tinham um símbolo para representar o 1. E o que nós fizemos foi adaptar. Tentámos encontrar no alfabeto português aquela letra que mais parecia o símbolo que eles tinham para o número 1. E o símbolo deles devia ser, assim, um pequeno traço. Portanto, nós usamos o i como símbolo para representar o 1 em numeração romana. Depois, usamos aqui um v para representar o 5. Usamos um x para representar o 10. Usamos um l para representar o 50. Usamos o c para representar o 100. Bom, isto aqui já deve ser mais do que suficiente para aquilo que vocês vão encontrar. Mas, na verdade, eles ainda tinham mais símbolos. Usamos o d para representar o 500. E, finalmente, usamos o m para representar o 1000. Portanto, estes são os símbolos da numeração romana. Depois, temos estes símbolos, aos quais nós chamamos algarismos, para a numeração indo-árabe. Esta aqui é a numeração indo-árabe. E, reparem que conhecer estes símbolos não é a mesma coisa que saber como escrever e como ler números em numeração romana. Da mesma forma que, se nós só conhecermos estes símbolos, só conhecermos os algarismos, não sabemos propriamente como escrever números. Como é que nós utilizamos estes algarismos para escrever os números? Bom, imaginem que nós queríamos escrever, não sei, 120. Se nós escrevermos 120, nós escrevemos assim, 1, 2, 0. Pomos aqui 1, depois um 2 e depois um 0. Então, o sistema de numeração indo-árabe é um sistema que se chama de numeração posicional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada um destes algarismos representa uma coisa diferente dependendo da posição em que ele está. Por exemplo, este 0 aqui está na posição das unidades e representa 0 unidades. Este 2 representa 2 dezenas e este 1 representa 1 centena. Então, este sistema aqui, que nós estamos habituados, e muitas vezes nem pensamos nisso, mas é um sistema de numeração posicional. Porque o algarismo tem um significado diferente dependendo da posição dele aqui no número que nós escrevemos. Então, o sistema de numeração romana não é um sistema de numeração posicional. E é isso que o torna um pouco mais complicado. Eles nem sequer tinham um símbolo para representar o 0. E isso torna um sistema de numeração completamente diferente. Em particular, é muito mais difícil fazer contas com o sistema de numeração romana do que o sistema de numeração indo-árabe. E essa é talvez a razão pela qual nós utilizamos mais o sistema de numeração indo-árabe. De qualquer forma, é divertido aprender como representar os números no sistema de numeração romana. Quanto mais não seja para nos divertirmos, como exercício para a nossa mente. Mas também porque, muitas vezes, este sistema de numeração ainda é usado. Espero que tenham gostado desta introdução à numeração romana.